galera bom dia para todos vocês é diretamente aqui do sítio rompe de monta saindo agora eu vou passar pelo sítio aqui eu vou mostrar para vocês a passagem aos estados como tá beleza espero que vocês continuem deixando o like e para ficar junto e melhorado se inscreve no canal do Tinga Teseu aqui a zona rural da cidade do Estrela de Alagoas o sítio aqui é ótimo para morar tranquilidade total beleza E aí e aqui na frente é a casa do Galego a casa do Galego é essa daqui ó o Galego da Resenha o 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que eu vou falar é que vai rebarqueir demais, aliás, tem uns dois baixeiros aí. Aqui já se aproximando aqui da Cidade do Estrela. Aqui já se aproximando. Aqui já se aproximando aqui da Cidade do Estrela. Aqui já se aproximando aqui da Cidade do Estrela. Aqui já se aproximando aqui da Cidade do Estrela. Aqui já se aproximando aqui da Cidade do Estrela. Aqui já se aproximando aqui da Cidade do Estrela. Aqui já se aproximando aqui da Cidade do Estrela. Aqui já se aproximando aqui da Cidade do Estrela. Aqui é a Cidade do Estrela. Aqui já se aproximando aqui da Cidade do Estrela. Aqui já se aproximando aqui da Cidade do Estrela. Aqui já se aproximando aqui da Cidade do Estrela. Aqui já se aproximando aqui da Cidade do Estrela. Aqui já se aproximando aqui da Cidade do Estrela. Aqui já se aproximando aqui da Cidade do Estrela. O que? O que? essa rua aqui é onde tem a casa do passarinho verde e a casa da aqui e a casa do passarinho e a casa do passarinho e a casa do passarinho Eu acho que essa daqui é a Casa do Passarinho Verde, 73. Não, mas tem gente que mora no Caresta, mas essa aqui não. Parece, né? Essa rua não faz para vender. Essa rua aqui já viria duas para vender. Olha aí. E aí 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 E aí